A faculdade SEIVA inicia hoje a terceira semana de administração. Conheça a proposta da instituição e dos acadêmicos. Hoje a gente começa a terceira semana de administração do INCIS-H SEIVA. A proposta é realmente levar os alunos para conhecer na prática como que é a função do administrador, ter a oportunidade de estar em contato com pessoas da área, né? E realmente estar relacionando a teoria com a prática, onde os alunos têm outra visão quanto ao curso. Essa semana de administração, na verdade, ela é aberta ao público. O principal público é, lógico, os acadêmicos do INCIS-H, mas estão convidados os acadêmicos de outras instituições do curso de administração e toda a comunidade interessada no assunto. Na programação, nós teremos a abertura hoje, na segunda-feira, com a palestra Gestão Pública e Administração com Antônio Vidal Júnior, Na terça-feira, nós teremos a palestra Ministério Público e Administração, uma parceria necessária com o promotor de justiça Franklin Reginato. E na quarta-feira, para finalizar o evento, nós teremos a palestra Oratória de Alto Impacto, como o líder fala em público, com o palestrante Antônio Carlos Soares. Nós realmente queremos estimular os alunos a realmente pensarem a profissão de administrador, a abrirem mais a cabeça para os assuntos da sociedade, para estarem realmente agregando valor e conhecimento a tudo que é ensinado dentro da sala de aula.